Vamos conversar enquanto isso sobre rotina para designers, não designers, enfim, para pessoas que trabalham de casa em geral Isso é tão cansativo, para mim é muito cansativo Não adianta vir com esse papo de eu me entendo na minha bagunça porque isso não existe As pendências que sobraram de hoje eu vou jogar para amanhã Vocês estão preocupados? Porque eu não Vamos ver o vídeo Acabei de chegar em casa, postrei na acabada. Vou passar um óleo de abacate no meu cabelo. A minha mãe comprou no mercado esse olhinho aqui. Vou passar nas pontinhas do meu cabelo esse olhinho, porque eu ainda vou fazer tarefas da casa. Enfim, aí antes de eu lavar meu cabelo, ele já vai dando aquela hidratada. Vamos conversar enquanto isso sobre rotina para designers. Não designers, enfim, para pessoas que trabalham de casa em geral. Uma das coisas que eu peço sobre isso é o negócio do horário flexível. É um perigo, né? Porque você pode simplesmente ser a pessoa mais produtiva do mundo ou não fazer nada o dia inteiro e aí deixar tudo acumular. E tomar cuidado para você não entrar nesse lugar de Ah, eu estou em casa, então eu vou ficar de pijama, não vou fazer nada. Tá ligado, né? Se você não tiver a disciplina, a organização para poder fazer sua rotina, você vai fazer o que deve ser feito de uma forma muito esculhambada, porque você vai adiar e procrastinar e tal, deixar tudo para cima da hora. Você não vai ter tempo de fazer aquilo que você gosta de fazer também, que é importante, né? E você tem esse privilégio, na verdade. Não só é importante, como você tem o privilégio de fazer isso. Eu hoje, com a minha rotina, graças a Deus, eu não preciso fazer só o que eu preciso fazer. Diferente de se eu trabalhasse CLT, eu teria um horário de chegar e ficar até a hora que tem que ficar e depois eu voltaria para a minha casa, sei lá que horas, sei lá se ia ter tempo de fazer outras coisas. Você trabalhando de casa tem esse privilégio, então aproveita desse privilégio de você... Ou, aqui eu falo estudar, é trabalhar, mas pode ser estudar também, tá, gente? Você tem esse privilégio de poder criar os seus próprios horários e além de você fazer aquilo que deve ser feito, você pode fazer o que você quer fazer também. Isso é muito bom. Então, semana passada, por exemplo, em plena segunda-feira eu fui para casa da minha melhor amiga ficar fazendo arte a tarde inteira, porque sim, porque eu queria descansar e foi isso. Então, assim, tudo com equilíbrio, né? Funciona legal. É, não vai dar para vocês me levarem a sério com esse cabelo agora. Eu vou lá fazer as tarefas da casa e daqui a pouco eu volto para continuar conversando com vocês sobre rotina para quem trabalha home office. E aí Eu ainda vou tomar meu banho. Mas eu queria muito mostrar para vocês o que eu estava fazendo. Aproveitei que eu estava no pique ainda da academia e organizei os meus trabalhos e produção de conteúdo da semana. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, no caso dos meus trabalhos da semana, eu estava organizando por dia da semana, mas não estava funcionando tanto. Eu vou tentar fazer assim, ó. Colocar as tarefas aqui de uma forma mais geral e arrastar os bloquinhos por ordem de prioridade. Aqui não está com a ordem ainda, né? Então, o que é mais urgente vai vir para cima. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Puta. Vai vir para cima e o que é menos urgente vai vindo para o lado, para baixo, enfim. Aqui tem toda a minha produção de conteúdo também. Então, vou abrir aqui para dar um spoiler. Ah, esse aqui já foi programado. Eu coloco todos os conteúdos. O nome desse aplicativo é Notion, tá? Para você que não conhece ainda. É muito, muito bom para organização. Eu gosto de escrever bastante texto, enfim. Então, aqui, essa opção aqui do Notion é a Togolist. Que, no caso, em português fica lista de alternantes. Enfim. É, o inglês é Togolist. E aí, eu coloco o conteúdo aqui dentro. Porque estava ficando gigante. Que essa lista gigantesca de cada um dos meus perfis estava demais. Então, eu fiz assim. Funcionou bastante. Já programei todo esse conteúdo para a semana. Vocês ficam me perguntando, né? Como é que você organiza a produção de conteúdo e o seu trabalho, né? Então, eu organizo aqui pelo Notion. O que eu acho que mais funciona para mim é tirar um dia só para produzir conteúdo. Então, por exemplo. Hoje é terça. Ontem, eu fiquei um tempão fazendo esse carrossel aqui, ó. Que já saiu, inclusive, no perfil. Ontem foi segunda. E aí, eu estava fazendo esse carrossel aqui. Eu até tentei acrescentar as borboletinhas do Guenavi. Mas eu achei que ia ficar muita informação. Aí, desisti dessa ideia. Mas esse post já está disponível no Guenavi. Com um hype, né? Do Divertidamente. Falei, cara. Eu preciso fazer um vídeo sobre emoções na rotina. Um vídeo não. Um carrossel. E aí, ficou assim. Ficou bem legal. E aí, eu faço isso, assim. Eu acho que um dia é para você gravar todos os seus vídeos e fazer todos os seus conteúdos, né? No seu caso, que você tem menos tempo para produzir conteúdo, você pode fazer um pouquinho por dia. Mas eu recomendo que você produza conteúdo para ser postado na semana seguinte. E não na semana que você está. Vou explicar o porquê. E aí, por que eu acho que é tão importante você produzir uma semana para ser postado só na semana seguinte? Você tem um prazo maior para você mesma produzir do que você ficar postando edita, posta, edita, posta, faz post e posta. Porque isso é tão cansativo. Para mim é muito cansativo. Então, eu prefiro muito mais produzir conteúdo a semana inteira e deixar ele programado para a semana seguinte do que ficar produzindo, postando, produzindo, postando. Porque isso pode ter o risco de você simbolar. No próprio Instagram, você tem a opção agora de programar posts, né? Pesquisa aqui no YouTube que tudo isso tem tutorial aqui no YouTube já. Por isso que eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, porque a gente está falando mais da parte da rotina em si. E para você que quer saber com o que eu trabalho, atualmente eu trabalho com design para posts, principalmente. Mas eu também faço identidade visual, faço flyer, enfim. E trabalho com ilustração. Então, esse é o meu foco principal agora de trabalho. De vez em quando cai lá, né? Um dinheirinho do YouTube também. Não é sempre, porque o meu canal ainda é um canal relativamente pequeno. Então, demora um tempinho até que eu consiga sacar o dinheiro do YouTube. Mas é uma das minhas profissões também. Então, só para você ter uma ideia do que eu organizo no Notion, é isso. Design de post, identidade visual, design, enfim, em geral. Ilustração e as partes dos meus empreendimentos. E aí é isso, gente. Eu preciso sempre, na segunda ou na terça, organizar tudo isso no Notion. Então, eu coloco todas as ideias de conteúdo que eu quero produzir. Coloco todos os trabalhos da semana por ordem de prioridade. E vou fazendo. Então, fica aí de indicação para você o aplicativo Notion para organizar a sua demanda de trabalho. Agora eu vou tomar meu banho, né? Que já deu de ficar de roupa de academia e cabelinho de Princesa Leia. Banho tomado, cabelinho, ó. Cheirosinho. Eu já falei para vocês sobre alguns perigos que podem acontecer quando você trabalha de casa. Eu também falei para vocês alguns privilégios que nós temos trabalhando de casa. Mostrei para vocês como eu organizo o meu trabalho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina em si. Os nossos hábitos. Como organizar isso. Algumas questões que a gente precisa resolver também em relação a trabalhar de casa, né? Primeiro é que o planejamento em si, você escolhe da forma que você achar melhor. Aqui no canal tem alguns vídeos sobre isso. Tem um vídeo que eu fiz no início do ano falando qual método de planejamento que eu escolhi para esse ano. Claro que com o tempo ele vai mudando, né? Ele não fica a mesma coisa sempre. Pode variar de acordo com as suas demandas. Pode variar de acordo com o que funciona e não funciona para você. Planejamento em si, você escolhe qual ferramenta você considera ser melhor para o seu tipo de fluxo de trabalho, enfim. Eu gosto de planejar dia por dia, sendo empreendedora, né? A única coisa que eu planejo a semana inteira é realmente o meu trabalho. Porque eu já coloco tudo o que eu tenho para fazer. Já a minha rotina diária, que horas eu vou para a academia, que horas eu vou fazer tal coisa, que não necessariamente tem alguma coisa a ver com o trabalho, eu coloco no papel dia por dia. Papelzinho normal, né? Um caderninho normal. O primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês em relação à rotina em si, hábitos e tudo mais, é que você tem que ter horário para começar e terminar o seu trabalho. E é uma coisa que eu vejo que algumas pessoas não têm. Eu vou conversar com pessoas para fazer mentoria e tudo mais, e a pessoa não tem horário de começar e terminar as coisas. Aí o que acontece? A pessoa não se alimenta direito, a pessoa não faz os hábitos, né? Que fazem bem ali para a rotina dela, para o bem-estar também. E fala que não tem tempo e tal, sendo que ela tem muito tempo. Só que a pessoa não tem horários, sabe? Não tem a hora de começar, a hora de terminar as coisas. E eu fico urgente também para vocês possam viver desse jeito. Porque a gente tende a achar que a gente só está sendo produtiva quando está trabalhando. Aí você pega aquele tempo que você poderia estar fazendo uma outra coisa e vai tentar inventar mais trabalho para poder preencher aquilo. E aí você fica às vezes até meia-noite trabalhando. Eu vejo que as minhas alunas passam por isso. E eu também já vivi isso, de achar que eu só sou produtiva se eu estiver trabalhando. E aí eu ficava até meia-noite trabalhando. Sendo que eram tarefas que podiam ficar para o dia seguinte, sabe? Que tinham planejamento. Então não era necessário fazer naquele momento. Mas eu queria ter na minha cabeça que eu estava sendo produtiva. E isso só acabou com o meu psicológico. Teve mais porque eu passava mal de tanto trabalhar. Você vai colocar primeiramente, né? O seu trabalho tem que ter prazos realistas. Então você não vai botar prazos absurdos para os seus clientes, né? Tipo, ah não, vou entregar amanhã. Tu não vai entregar amanhã, brother. Só se tu trabalhar a noite inteira, entendeu? Então assim, avalia, vê os prazos que fazem sentido. Meu prazo mínimo para qualquer arte, seja design, seja ilustração, é sete dias. Mínimo, minimamente. Sete dias úteis. E aí eu sempre entrego antes do prazo. Só que assim, se der B, ó cara, eu tenho esse prazo realista. Para eu passar para o meu cliente, meu cliente entender que Tudo bem, se não chegou a arte ainda, vai chegar em sete dias úteis, sabe? Tudo depende da complexidade do projeto também. Então a identidade visual, eu coloco dez a quinze dias úteis. Tendo esse prazo, você sabe que você não precisa com tanta urgência, muitas vezes, Deixar de dormir para fazer um trabalho. Porque ele tem sete dias ali para entrega. Então você sabe que pode trabalhar num horário comercial, normal. E descansar no horário que tem que descansar, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Estabeleça o horário para começar e terminar as coisas e honre o seu compromisso. Além de que, se você colocar um horário estabelecido para as coisas, Você tem um senso de progresso e de foco maior. Porque você sabe que você tem um tempo limitado para fazer aquilo. Olha, eu só tenho até seis para terminar isso aqui, sabe? E o seu cérebro entende que você tem que terminar até as seis. Se você não coloca tempo nenhum, você pode ficar o dia todo ali fazendo o que você não vai terminar. Agora, se você coloca exatamente o horário que você tem que terminar, Pode ter certeza que se você focar naquela tarefa, você vai terminar. Entendeu? É assim que a nossa cabeça funciona, beleza? Outra coisa também sobre planejamento de rotina que eu gosto bastante de fazer É destrinchar as tarefas, né? Então, ao invés de só colocar no meu checklist que eu vou fazer tarefas da casa, Eu coloco tarefas da casa e coloco o que de tarefas da casa que eu vou fazer. Porque assim você consegue ter mais clareza. Você vai gastar bem menos tempo para fazer suas coisas. Então, destrincha as tarefas também. E a mesma coisa com o meu trabalho, né? No meu checklist da rotina, está lá escrito trabalho. Mas no Notion tem exatamente o trabalho que eu vou fazer naquele dia, entendeu? Uma outra técnica que eu também gosto de rotina, no meu caso que trabalho home office, Que eu crio os meus próprios horários e é muito mais fácil procrastinar, É recompensa. Eu quero, por exemplo, desenhar um pouquinho. Qualquer coisa, desenhar para mim, sabe? Sem ser trabalho. O que eu faço? Eu termino uma tarefa. Então, eu coloco na minha cabeça que eu só vou desenhar quando terminar tal carrossel. E aí eu foco super, assim, fico igual uma criança mesmo. Como se tivesse me prometido alguma coisa. E eu fico muito mais focada para terminar aquela tarefa porque eu quero muito desenhar. Eu quero, de fato, fazer aquilo ali que eu me propus a fazer. Algumas das minhas seguidoras usam e já me contaram que gostam bastante de fazer isso. E é claro que você vai colocar recompensas saudáveis. Você não vai colocar, tipo, ah, toda vez que eu terminar uma tarefa eu vou comer um hambúrguer. Porque aí você vai ficar doente, cara, se você fizer isso. Ou, sei lá, assistir uma maratona de Netflix. Aí não, né? Você vai botar recompensas saudáveis. Descansar. Tipo, se você terminar tal tarefa você vai poder descansar 15 minutinhos, 30 minutinhos. Tem essa esqueminha de recompensa que pode te ajudar bastante também. E sobre organização do ambiente, né? Que é um outro ponto também muito importante. Por quê? Nem todo mundo tem escritório, né? O meu quarto é o meu escritório. Então, é muito fácil cair nesse lugar de, hum, deixa eu dar uma deitadinha ali na cama. Ou fazer alguma outra coisa, entendeu? Ao invés de trabalhar. O mais importante para mim, nesse caso, que você não tem um escritório, um lugar próprio para trabalhar. É que você organize o seu ambiente. Isso é algo que eu converso muito com vocês aqui no canal e lá no Ganavi também. Organização, cara. Ambiente organizado, mente organizada. Se você não organiza o seu ambiente, você não vai conseguir ter um bom dia de trabalho. Sinto muito. Ah, porque eu me entendo na minha bagunça. Não existe, não. O nosso cérebro foi programado para viver na ordem. Entendeu? E principalmente se tratando de nós que acreditamos em Deus. A gente sabe que Deus é um Deus de ordem. A gente não funciona. A gente não foi criado para viver na bagunça, primeiramente. E a gente não funciona na bagunça. Não adianta vir com esse papo de eu me entendo na minha bagunça, porque isso não existe. Nosso cérebro não funciona assim. A gente precisa de um senso de ordem, de organização. Se organiza. Deixe o seu ambiente propício para você ser produtivo. Ah, eu trabalho de casa, então eu vou ficar de pijama o dia inteiro. Vou deixar o meu quarto numa zona. Porque ninguém está me vendo, né? Não estou sendo cobrado para organizar nada. Mas a única prejudicada nessa historinha toda é você mesma. E vocês podem deixar aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida sobre planejamento, organização para quem trabalha home office. Porque tem essa diferença, gente. Tem essa diferença grotesca. De planejamento para quem trabalha CLT ou estuda o dia inteiro. Enfim, tem uma tarefa fixa bem grande, bem definida. E a pessoa que faz os próprios horários, gente. É outra realidade. Cabelo finalizado deu 14 minutos e 29 segundos, esse vídeo. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo eu demoro para finalizar o meu cabelo. 15 minutos. Agora eu vou ter um bloco de trabalho e a minha recompensa é ler o clube do livro de hoje. Que eu estou fazendo na comunidade com vocês. Eu já li esse livro com vocês uma vez e eu estou lendo de novo. Provavelmente quando esse vídeo sair ele já vai ter acabado esse clubinho. Mas aí a gente pode pensar em outras leituras para a gente ler juntas. E aí eu quero muito ler o capítulo de hoje. E eu só vou ler quando eu fizer algum dos meus trabalhos que eu tenho para fazer hoje. Essa é a recompensa. E agora eu vou focar no meu trabalho. Agora são 7 horas da noite. Tomei um cafezinho com a familinha, né? Aquela pausa, né? Consegui fazer algumas coisas já do meu trabalho. Não tudo que eu gostaria de fazer, mas ainda dá tempo de eu fazer também. Mas já consegui começar, já consegui engatar aqui no trabalho, entendeu? Então eu mereço ler o capítulo do clube do livro de hoje. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Eu falei pra vocês, estabeleçam o horário de começar e de terminar de trabalhar quando você trabalha home office. E quem não seguiu o próprio conselho? Eu mesma. São 10h44 e eu ainda estava trabalhando. E não me orgulho disso. Mas eu tô muito feliz porque eu adiantei muita coisa que eu precisava adiantar. As pendências que sobraram de hoje eu vou jogar pra amanhã e sigo tranquila. Vocês estão preocupados? Porque eu não. Agora eu vou escrever um pouquinho no meu diário porque ontem eu não fiz isso e hoje eu quero fazer isso. E vou realmente me preparar pra dormir porque já tá na hora, né, gente? Já passou da hora, na verdade. E aí 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 E aí